Olha que fala mal de mim pra vários amigos meu Fica aí cuspindo num prato que tu comeu Pode falar, pode falar Mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar E fala a verdade que até hoje tu beijinho na boca E puxa meu cabelo e vai tirando a roupa E daquele jeitinho, e daquele jeitão Fala que não me ama mais se não me engano Beijinho na boca E puxa meu cabelo e vai tirando a roupa E daquele jeitinho, e daquele jeitão Fala que não me ama mais se não me engano E fala mal de mim pra vários amigos meu Fica aí cuspindo num prato que tu comeu Fica aí cuspindo num prato que tu comeu Fala mal de mim pra vários amigos meu Fala mal de mim pra vários amigos meu Fica aí cuspindo num prato que tu comeu Fica aí cuspindo num prato que tu comeu Pode falar, pode falar Fica lá cuspindo num prato que tu comeu Fica aí cuspindo num prato que tu comeu Fica aí cuspindo num prato que tu comeu Beijinho na boca E puxa meu cabelo E desse beijinho na boca E puxa meu cabelo e vai tirando a roupa E daquele jeitinho, e daquele jeitão Fala que não me ama, mas tu não me engana não E fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no tatuquito com o meu Eu disse fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no tatuquito com o meu Fica aí cuspindo, hein menino? Porra no meu dia! Grava Jair Sumix! Meu parceiro Ebson, nosso tipo de pai e filho Chama, quer sucesso, saquei ao vivo, pai Fala ao vivo do Polo Malfadão! Epa, balanço! Fala menino! Fala ao vivo da rosa do papai! Rudeado de gostosa! Tchau pra quem namora! Vai! Quem tá casado, fica em casa e o seu pelo comemora! Tchau pra quem namora! Eu tô no bala, eu tô com o chimba rodeado de gostosa! Tchau pra quem namora! Tchau! Tchau pra quem namora! Tchau pra quem namora! Tchau! Tchau! Eu tô no bala, eu tô com o chimba rodeado de gostosa! Tchau pra quem namora! Quem tá casado, fica em casa e o seu pelo comemora! Eu tô no bala, eu tô com o chimba rodeado de gostosa! Tchau pra quem, tchau pra quem, pra quem namora! Tchau pra quem namora! Vamos e não, papai! Alô, tem mil, mamacarte verde! Vai! Eu tô no bala, sou de fazer! Tá contando vontade antes de me conhecer! Segura essa onda aí, bebê! Na cama, gente, base esse pavo de prazer! Tô maluca, virada, me faz tudo ali rápido! Não me desafio, não vai lembrar que é loucada! Ela virando o olho e um e um só! Acertando ela, pedindo, bota, bota aí, eu boto! Eu pedindo, bota, bota aí, eu boto! Ela virando o olho e um e um só! Acertando ela, pedindo, bota! Tô dando, e eu só botando, botando! Bota no paletão! Paletão malvado! Ô, mestre alta, vozes! Bota! Eu tô no bala, sou de fazer! Tá contando vontade antes de me conhecer! Segura essa onda aí, bebê! Na cama, gente, alô, alê, produções, pai! Tô maluca, pirrada, que fortuna de raba! Não me desafio, não vai lembrar que é loucada! Vai! Ela virando o olho e um e um só! Acertando ela, pedindo, bota, bota aí, eu boto! Ela virando o olho e um e um só! Acertando ela, pedindo, bota, bota aí, eu boto! Ela virando o olho e um e um só! Acertando ela, pedindo, bota, bota aí, eu boto! Botando, botando, botando! E eu só botando, botando! Bota devagarzinho! Ao vivo Pra tocar no paletão malvado Alô Bidu, meu parceiro abrindo O rosto do papai tá comigo, todo mundo Vindo e estourado Isso aqui é sucesso Isso é forró do meu dia Pra tocar no paletão Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como eu vou ser o principal em cantar O conto de fadas que tu foi fazer E tu não vem te dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Olha que eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como eu vou ser o principal em cantar O conto de fadas que tu foi fazer Então não vem te dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava, amor Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Eu disse, acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você... Eu disse, acho que a nossa comunicação falhou Era gostoso, mas você se apaixonou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava Era gostoso, mas você se apaixonou É gostoso, mas você se apaixonou M.J. Informática, espetos do posto Meu parceiro é milhão dos mal projetado Churrascaria, garagem Bota, ilusão, para Luiz Henrique PH, estou lá fumando, pai O nome dele, Demi, vamos dar um acate, Lide Bota, ilusão, forró do milho de Talvez não sabe aonde, na valsa do papai Eu tava em casa esperando você E o som na balada que você ouviu era o som na TV Eu bem que você mudei, achando que você mudei Toma viagem, que trabalho acontece rápido Eu tenho um pedaio que você não correu boy Fui é milhão dos malditos, que tava dormindo Vai me dando o大ismo pra ter que ir Fui é milhão dos malditos, que vem pra mim Eu tenho milhão dos malditos, que vem pra mim Fui é milhão dos malditos, que tá dormindo Eu vou chamar o nome dele, mas o hashtag Batista Falou o gulú do geladão, isso não vem Eu tava em casa esperando você O sonho da balada que você ouviu era o sonho da TV Eu pego você e mudei, acho que eu vou você e mudei Então não vi as filhas para a casa do rádio Eu vou botar no carro, eu vou botar no carro, eu vou botar no carro Eu vou botar no carro, eu vou botar no carro Eu vou botar no carro, eu vou botar no carro Eu vou botar no carro, eu vou botar no carro Eu vou botar no carro, eu vou botar no carro Eu vou botar no carro, eu vou botar no carro Eu vou botar no carro, eu vou botar no carro Eu vou botar no carro, eu vou botar no carro Eu vou botar no carro, eu vou botar no carro Eu vou botar no carro, eu vou botar no carro Eu vou botar no carro, eu vou botar no carro Eu vou botar no carro, eu vou botar no carro Eu vou botar no carro, eu vou botar no carro Eu vou botar no carro, eu vou botar no carro Eu vou botar no carro, eu vou botar no carro Nesse boutique, você é o da sua grande, amém, forte, é de soluções O que é assim? Vai tocar no seu paredão ao vivo, Alô Bindu Polo malvadão Chamos aqui ao vivo, vai tocar no seu paredão ao vivo, na rosa do papai Vai tomar aqui um dos iPhones Olha que a farra começou, vai começar a putaria Olha que chama na pressão, já já tá todo mundo crazy, todo mundo louco, porque vai Olha que a farra começou, vai dar pra todo mundo Papi, bezei, papi, bezei Chama na pressão, porque tá todo mundo crazy, tá todo mundo louco, porque vai Olha que é rame, o whisky Red Bull E se tu não gostou, tu vai Olha que é rame, o whisky Red Bull E te tentar tocar no piseiro Pá, baby, o whisky Red Bull E se tu não gostou, tu vai tomar Olha que é rame, o whisky Red Bull Gravando tudo ao vivo, ele 今日 do sofrimento de rame, o shashaI Don't you talk to your head E se tu não gostou, jesus, olha o rame do 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 Tá todo mundo doido, tá todo mundo crazy, todo mundo fuga e mais alguém? Eu disse, baby, o uísque Red Bull, vou chamar na pressão que tu vai currar. Baby, o uísque Red Bull, que tu não gostou do Red Bull. Olha que é, baby, o uísque Red Bull, tá todo mundo doco do Red Bull. É, baby, o uísque Red Bull. Chama! Chama, 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 ch Vou falar olhando agora na minha cara que já me esqueceu E se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Você sabe que essa tua tara louca só eu sei matar Olha você gemendo em meu ouvido e eu botando pra adorar Ela tá pela beija e puxando o cabelo e só eu sei te dar Olha que fala olhando agora na minha cara que já me esqueceu E se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Você sabe que essa tua tara louca só eu sei matar Olha você gemendo em meu ouvido e eu botando pra adorar Ela tá pela beija e puxando o cabelo e só eu sei te dar Olha você gemendo em meu ouvido e eu botando pra adorar Ela tá pela beija e puxando o cabelo e só eu sei te dar Ai, 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 ai... Meu parceiro marriquinho, homem dos iPhones O homem que tem os iPhones mais baratos do Brasil É só ele meu filho, tem que respeitar Ai, preto, roado meu Deus Isso aqui é o vivo, pai Vou te pegar bolado, vou deixar no sigilo Quero ir pra minha base, então, entra na merda, por quê? Olha que arranhou minhas costas, quase um passeio até toma Prezi no suporte, meu bolso com várias notas Emoji babando no contigo logo, você fala pra mim Fala meu nome, fala pra mim, o que? Hoje é nem pro homem Vou maciçado, travado, lá lá no pedro que elas gostam Já tanto você vem, olha lá no pedro que elas gostam Olha lá que tem logo o selo, fala pra mim Você vem pra mim, vai Vou falar macio, vai Vou maciçado, travado, lá lá no pedro que elas gostam Aí eu vou convidar o machado, cadê o seu fundo, hein? Só que é o vinho da rosa do papai, menino O rolo do vinho ali Alô, Marquinhos, dos iFood Olha o parceiro Rodrigo, o Demi E ele, claro, o Luiz Henrique, o belo do momento Ai Alô, doutor Samuel O meu melhor pai, tem que respeitar Fica comigo, recebe direitinho Vou te pegar bolado, vou deixar no sigilo Quero ir pra minha base, então, entra na merda, por quê? Olha que arranhou minhas costas quando eu passei com a minha topa Tô presindo um suporte, meu danço com a minha topa E o mojinho babando Alô, cedo Fala baixinho Quando eu vou lado Vou te pegar de lado E do jeito pra mim, por quê? Vou maciçado, travado, lá lá no pedro que elas gostam Sabe que eu tô passando também Lá do jeito que ela é moda E provou uma vez agora Que é o tempo inteiro Fala pra mim Fala pra mim, vai Gira pra mim Fala pra mim, vai Tô maciçado, travado, lá lá no pedro que elas gostam Sabe que eu tô praga tudo Você que foge de mim, vai Todo mundo é o Raul É o melhor do Brasil, tem que respeitar o homem Porra, do meu de Puxa, que sucesso Brunato já parou pra pensar É automático quando mexe sem parar Tum da balança, você não consegue controlar Tum da balança, você não consegue controlar Ai, bota, e não sou Porra, do meu de Ao vivo do Polo Malfadão Cozido papai Alô, Marquinhos, não sai fora, meninão E é no quê? E sempre adorou o bancadão Te trouxe na base, certa que não entra base, não Essa menina não tem coração A qualquer mano maluca que se acha o bocadão Olha aqui, sempre adorou o bancadão E trouxe na base, certa que não entra base, não Essa menina não tem coração A qualquer mano maluca que se acha o bocadão Brunato já parou pra pensar É automático quando tu mexe sem parar Tum da balança, você não consegue controlar Tum da balança, você não consegue nem parar Olha, Brunato já parou pra pensar É automático quando tu mexe sem parar Tum da balança, você não consegue controlar Tum da balança, você não sai fora, não sai por que, Bruna? Tu mexe muito bem, Brunato já parou pra pensar Tum da balança, você não sai por que, Brunato já parou pra pensar É automático quando tu mexe sem parar Tum da balança, você não consegue nem parar Tum da balança, você não sai por que, Bruna? Tum da balança, você não sai por que, Bruna? Brunato já parou pra pensar 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 Vai sentar, vai sentar São as quatro coisas que mulher rejeita não Posso pique pra você, iPhone, eu vou te dar Eu pago pra tu beber pra no paredão sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, no meu paredão sentar Vai sentar, vai sentar, no meu paredão sentar E vai sentar, vai sentar, no meu paredão sentar Olha que sucesso! Ao vivo, o lance do papai Lá no doutor Samuel Dá o chute, vem comigo, pai O aluno me chama Repertoio!